Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia com os santos anjos para você e para toda a sua família e as pessoas que você ama. Nesse dia, nessa manhã que se inicia, eu desejo do fundo do meu coração que a presença do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre o teu coração, sobre os anseios da tua existência, possam de fato fazer sentido cada vez mais na sua vida. Hoje, eu quero, de um modo especial, pedir aos santos anjos, ao coro das santas virtudes, esses anjos poderosos que lutam e que nos protegem de todos os perigos e de todo o mal. Que você receba, nesse momento agora, a bênção, a graça do Senhor sobre você. A leitura de hoje se encontra em Atos capítulo 8, versículo de 1 a 8 e diz assim Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, com a exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Felipe desceu uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia e todos, unânimos, o escutavam. De muitos processos saiam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também eram curados e grande era a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra de hoje nos lembra algo poderoso, meus irmãos. Não importa se a perseguição está acirrada, se você está passando pelo crivo da humilhação mais profunda. O mais importante em tudo isso é que o Senhor, Ele mantém você de pé mesmo diante das perseguições. E essa palavra de hoje, ela vem ao nosso encontro para nos lembrar verdadeiramente do quanto nós necessitamos. Do quanto é importante para nós compreender que apesar das dificuldades que você possa estar enfrentando na sua vida, Deus é contigo. O Senhor permanece com você. E você não está sozinho ao longo desse tempo. Eu queria de verdade nesse dia de hoje, declarar no nome de Jesus que mesmo se tudo esteja ao contrário, o Senhor está contigo. Por isso eu quero rezar com você agora, essa oração de São Miguel. Pedindo a São Miguel Arcanjo, nessa ladainha, ao grande príncipe dos exércitos do Senhor, que combata, que lute contigo, que possa expulsar do teu coração todo o mal. Reze comigo. E agora, com confiança, reze comigo. E coloque as suas intenções aqui. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. E reze comigo essa oração. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as seladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da ministra celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Miguel, arcanjo, proteja você nesse dia. E que através dessa palavra poderosa, mesmo diante das dificuldades maiores, saiba que o Senhor é contigo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e estamos unidos no Senhor até o céu.